Eu vim aqui puçar o estoque de vocês, gente, quanta pelúcia bonita! Demais! Deixa eu ver esse husky aqui, que coisa mais linda! Chega pertinho o Flash, olha que estouro de pelúcia! Que namorada que não vai ficar apaixonada! Gente, é lindo, lindo, lindo! Olha os leões, eu tinha que vir aqui em cima porque eu não resisti, viu? Essa macaca tá demais, olha que macacona gostosa, gente! Linda de morrer! Eu vou descer, enquanto isso o Flash vai mostrar um pouco de brinquedos, Laura, pra vocês. Dá pra descer por aí? Não dá, senão eu quebro o vidro, senão eu descia. Bom, gente, tem muita variedade de brinquedos, tudo que você puder imaginar. Linha pra crianças que gostam de brinquedos agitados, tem. Pras crianças que são mais calminhas, tem. Pelúcias, uma mais linda que a outra. Pros bebezinhos, sempre vai a eletrônica aqui, até com monitor, não é qualquer loja não, é brinquedos Laura, tá? Vem cá que a gente vai mostrar pra vocês a promoção dessa semana. Pelúcias e mais pelúcias, Maritel. Certo, Marcão? Certíssimo. Fala saudade de você. Quanto que você vai vender esse leãozão aqui, lindo de morrinho? Olha que coisa, gente. Super promoção, pessoal. 119 reais, você pode fazer em três vezes, é pelo cartão. Uma super pelúcia, Maritinho. Olha o tamanho dele, olha aqui. Botou no rabo no chão, ele fica quase do meu tamanho, né? E olha que eu tenho 1,80m. É, você é alta. Mentira, gente. Tem ursos aqui maravilhosos. Esse daqui, 129 reais. Essa ursona aqui faz um sucesso extraordinário, também tá num preço legal. Agora, pro dia dos namorados, ele tem uma cestinha aqui que tá um doce de coco. Olha que coisa. Então, leva 25, você levando na cesta, vai ser pelos mesmos 25, tá? Então, leva isso e o urso na cesta paga 25 reais. Promoção Maritel com Brinquedos Laura, sempre uma barceria bonita, esperando por você. De segunda a sábado, de 10h às 10h, domingo vai abrir? Não. Endereços? É, duas lojas no Shopping Morumbi, uma loja no Shopping Paulista e uma loja no Shopping Center Norte. O telefone é? Não lembro. 289 e 10h58. 289 e 10h58. Brinquedos Laura. É uma petutinha gostosa. Olha que linda. Um juju, um juju, um juju.